Eu sou Plinio Augusto, ator palhaço da Bela Companhia, companhia com mais de 25 anos na estrada. E estamos aqui somando com esse festival maravilhoso na cidade de São Vicente, um festival importantíssimo de acontecer no momento que nós estamos, a cultura retomando e poder popularizar, democratizar a arte, fazendo um espaço público, levar para as praças, ocupar e trazer toda a comunidade para assistir. Galera, o Festival Calunga tem sido uma honra fazer parte dele, até porque o Festival de Teatros de Rua é algo muito importante para a nossa região, é algo meio sem precedentes. E acho que isso é interessante para fomentar principalmente esses grupos, grupos interessantíssimos, essa troca que a gente tem tido com esses outros grupos estaduais e nacionais. A importância do festival é trazer, fomentar a cultura na nossa cidade, nossa cidade que é tão carente de cultura e que necessita de novas iniciativas por parte dos governantes, principalmente mais... E mostrar a cultura da nossa cidade, né? Exatamente. E principalmente essa interação, essa interação com os nossos amigos, artistas queridos, que a gente já trabalha no teatro, na música, na dança, enfim. Primeiramente gostaria de agradecer ao convite que a gente recebeu quanto comunidade Guarani do município de São Vicente, o Teatro de Rua Calunga, né? Foi um festival bem importante para a mostra cultural principalmente, né? E para nós é uma honra participar, vir aqui trazer as crianças e mostrar um pouco do artesanato e também de mostrar para o município e para toda a sociedade que tem comunidade Guarani aqui no município de São Vicente. Obrigado, inscreva-se. E aí E aí E aí E aí E aí